O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, conversou com a imprensa antes da sessão plenária desta segunda-feira e um dos assuntos foi o projeto de interiorização. A Assembleia acompanha a interiorização de governo, nesta semana Ponta Grossa, no mês de novembro, acontecerá na cidade de Pato Branco e assim sucessivamente em outras regiões do estado. À medida em que o governo instala-se nas regiões, a Assembleia acompanha também para, enfim, democratizar todo o tipo de atendimento que ocorre tanto na área de governo quanto na Assembleia. Outro assunto foi a redação final do projeto da licença-prêmio dos servidores. A redação final é simbólica, a discussão já aconteceu no mérito, na sua constitucionalidade e hoje nós votaremos a redação final e já de imediato vou encaminhar o governador para a sanção.